Fala galera, pessoal como é o Ticco aqui falando do intro, dessa vez pro vídeo pra vocês Muito divertido de... Anime fighting aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, meu Deus do céu parceiro A Kurama tá poderosíssima, o meu irmão, nós estamos começando aqui E lembrando que temos vídeo todo dia meio de meia, às 15h, às 18h, tá, só pra lembrar aqui Tá, vamo lá, POU, parceiro, já manguei o como, POU Vai pra cima, então Tô batendo, tô batendo, tô preocupada não Eita, que ataque de fogo esse? Você tem ataque de fogo de volta, meu João? É a minha individualidade, velho. Ah... Ah tá, eu tenho essa bola de fogo. Verdade, esquecida. Cara, ela tá dando um trilhão de vida meu. Sai de perto, meu ajão. Vai morrer, parceiro. Desse jeito você vai morrer. Claro, tu tá beijando ela. Meu ajão tá louco, doidando a cabeça, parceiro. Por que você não vai precisar dela? Ah, é verdade, tá bom. Eu tô aqui, parceiro. Eu tô aqui batendo ela. Sai de perto, meu ajão. Teleporte, faz o que você quiser, parceiro. Ai, morri, velho. Por pouco. É que você me desesperou, meu ajão. Você falou, vai pra cima dela, você tá com vida cheia. E eu achei que tá com vida cheia. Mas você tava, mas você tomou dois tapas e morreu. Como? Oxi. Que maluquice. Tá, eu até ia de novo aqui, mas acho que não vai dar não. Apesar que ela tava tier 2, meu ajão. Por isso que a gente perdeu pra ela. Ela tava no modo mais forte dela. É, ninguém mandou você ficar rushando o nível aí igual um bobão. Parceiro, não, não. Porque você tá muito fraco, meu ajão. Olha isso aqui. Eu tô com 334 bilhões de poder, meu ajão tá quanto, meu ajão? Deixa eu dar uma olhada no seu aqui. É culpa da árvore. 234 milhões. Olha isso, velho. É culpa da árvore, Nitro. É culpa da árvore. Que árvore? Aqui caiu. Como assim que a árvore caiu? Ah, tá. Ah, tá. Gente, olha só. Meu ajão, o que aconteceu aqui? Ele se viu por um dia aqui no Roblox nosso aqui, entendeu? No enemy fight. Porque tinha caído numa árvore na casa dele. No poste dele, quer dizer. Perto da casa dele, né? Foi isso? E aí caiu sem energia. Na esquina, na esquina. Caiu sem energia. Aí caiu a energia do meu ajão, parceiro. O meu ajão não ia, parceiro. O meu ajão não ia, parceiro. O meu ajão não ia muito pilantesco aqui. Eu suponho ainda que eu acho que ele tava com as meninhas, tá ligado? Ele tá falando que... Ah, caiu a energia, caiu a energia. Eu suspeito. Eu mandei a foto da árvore caída. Ah! Eu posso procurar árvore caída no Google aqui. Encontrar uma árvore caída aqui, meu parceiro. Nada a ver com nada aqui. Mas... Espície cada vez que eu posso dizer assim. Árvore caída na casa do meu ajão. Meu ajão! 17 segundos vem pra cá. Vamos batalhar de novo com ela, vai. Quero batalhar de novo. Pode vir pra cá, parceiro. Ó. E no caso, gente, viemos aqui hoje pra conseguir os poderes do Grimoire aqui no Black Cover. No Black Cover, meu parceiro. Aquele anime que tá tão famoso hoje em dia. E... É bacana demais. Então a gente vai conseguir esses poderes do Black Cover, meu parceiro. O meu ajão conhece mais que eu, mas... Eu dei uma ensinada sobre o anime um tempo atrás. E é muito da hora mesmo o anime. Então é isso. A gente vai conseguir os poderes do Black Cover, meu parceiro. Ó que coisa maluca. Foge! Foge! Meu deus, o crama tá contra mim. Meu ajão! Se você puder... Please, me ajuda! Ai meu deus! Tô passando mal. Tô mandando tudo! Vai, 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 parceiro. Tchum! Não vai bater no meu ajão não, parceiro. Só eu que pode bater no meu ajão, meu amigão. Chispa! 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 Soco no nitro! Meu deus do céu, menino. Tem um cara que ajuda, pelo meu deus. O cara tá aqui e não ajuda em nada, o cara que tá ali. Vai, 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 vou, 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 vou. Corte do nitro! E... Soco do nitro dimensional! Pão! Teleporte, teleporte, teleporte! Foja, foja, amigão! Tô passando mal, tô passando mal! Pelo amor de deus, please! Forra! Para as montanhas! Sai de perto, sai de perto! Tchum! Mandei o corte do nitro, corte do nitro, parceiro! Teleporte do nitro! É, amigão! Meu ajão, sai de perto! Tá beijando ela, meu ajão! Você tá... Meu deus do céu! Sai de perto! É porque as skills quando você usa, você fica parado, besta! Ah, só skills? Fica parado? Meu deus, meu ajão! Tem que usar... É que a minha... Ela é rápida, tá ligado? A minha tem o poder de velocidade minha, basicamente. E aí eu consigo fazer mais rápido os movimentos. E eu tomo! Foi! Gostei, gostei aqui. Olha, eu tirei 700 de vida dela aqui, amigão. Acho que foi o que eu mais tirei, se não me engano. Do meu ajão! Então, amigão! Vamos lá comprar esse livro, então, pra gente conseguir os poderes da Macedo Blackover! Agora, onde que era mesmo? Que eu já não lembro mais, cara. Onde que era mesmo? Ah, mas meu parceiro, eu lembro. Vem cá, só me siga, me siga, me acompanha. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui, ó. Acabei de invocar uma onda. Eita, mas isso aqui eu não sei, não dá pra ver direito onde você tá. É, porque eu tô no meio da onda, né, parceiro? Ah, você tá embaixo ou tá em cima? Tô voando já. Tô em cima aqui, tô voando. Aqui, vai, pode ir, pode ir, tô vendo você, tô vendo você. Vai, pode levar. Tô voando, lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Aí, amigão. Me siga, me siga mesmo. Ah, tô vendo o castelo ali, beleza. Não, castelo, é uma igreja, é uma igreja. Ah, é uma igreja isso aqui? É mesmo? Na verdade, eu acho que isso aqui é uma biblioteca. Se for igual no anime, aqui é meio que uma biblioteca, onde fica vários grimorios. Ah, faz sentido. Ah, tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui era pra ser livro. Isso aqui era pra ser, tipo assim, tem um monte de grimorio aqui em volta. Ah, caraca. Então, vamos lá. E esse cara aqui é o que? O mago? Esse cara aqui, tá certo? É o mago. Seu mago. Seu mago, amigão. Ó, o que eu quero? Vamo dar, vamo fazer uma aposta aqui, imagina. Vamo ver qual que a gente quer aqui e a gente vai ver qual que eu vou conseguir, vai. Eu quero o do Rasta, né? Que é o principal e é o mais raro que tem aqui. Qual que você quer? É, óbvio que eu quero o do Rasta também, né? Do nome dele? Que é o nome dele? O Rasta, é o Cleito Rasta, não é não? O nome dele é... Rasta. Cleitin, Cleitin do Rasta. Esse é o nome dele, vai. Vamo comprar aqui, por Chase. Eu posso comprar alguns aqui, vamo ver. Ah, eu consegui a Noelle, eu não quero a Noelle, não. Mas a gente pode testar os poderes dela, eu vou testar os poderes dela. Vamo ver como é que é. Vamo dar uma bizoiada aqui. Tá, qual que é a tecla do... Do... Do Grimoire? Zero? Não, zero é a espada bobo. Tá. O Grimoire é... Nove, nove. Quase, meu joe, quase. Ó, o meu poder aqui é ter um livro azul. Você conseguiu qual, meu joe, falando isso? É, se o seu é azul, então o seu não é o do... Do Noelle, o seu é do Asta. Do Iuno, quer dizer? Noel... É Noelle, tá escrito Noelle aqui. É do Iuno. Tá escrito Noelle, bobo. Eu não sou cego, não. Tá escrito Noelle aqui. Não sei por quê. Mas o meu... O meu é verde. Ó, vou ver aqui. O seu é qual, do Noelle? Ai, perdão, meu joe. Perdão. 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 Volta aqui. Volta aqui. Eu não tinha... Te esqueci de que eu esqueci o seu poder. Não volto. Não volto. Ah, não volto. Eu vou testar os poderes sozinho. Ô, louco! Que maluco! Caraca! Eu ganho um poder mó zica aqui, que louco! Eu tenho meio que eu ganho uma espadona do nada aqui, ó. Espada! Pum! Noelle! Noelle é tipo Papai Noelle, será? É isso, Noelle? Tem alguma coisa estranha. Eu acho que Noelle deve ser um Spar de Grimora então, velho. Porque... Cara, que louco, velho. Noelle é diferente do seu, Nitron. É, o meu solta dragão. Olha aqui, que louco! Solta bolha. Olha o meu jeito que é. O meu é Noelle também, olha o meu. Vai, solta no meu peito. Bate no peito. Pode soltar o meu peito. Eita, nós! Tá, poxa! O senhor tem que poder mais... Mais... Boa! Olha o meu aqui, ó. Dragão! Solta um peito na minha cara aqui agora. Eita, solta um ventão, que joga longe! Que top! Tá, o meu... Olha como é que você. Olha esse aqui, que louco. Olha pra mim. Espada! Throw! Olha que zica, velho. Olha esse aqui, olha esse aqui, que zica. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver, vai. Mostra. Olha a animação. Ah, é um estilo, né? De... Ai, que louco. Tá, vamos comprar outro aqui, vai. Eu quero... Asta! Asta! Asta lá, baby! Ah, eu consegui o Yuno, velho. O Yuno é bom. Não, o Yuno é qual? Eu não lembro qual que é o Yuno agora. O Yuno é o irmão do Asta. Ah! Aquele lá que é topzão também? Que é mais forte do Yuno. É, que ele tem... Que ele tem o... Que ele tem o... Que ele tem quatro folhas e o... E o Asta tem cinco. Ah, é. Ó, meu, eu tenho certeza que você não conseguiu o do Yuno, não, velho. Que o meu verde tá fazendo os mesmos poderes que o seu, no caso. Que? Eu acho. Eu acho que os poderes você conseguiu o Yuno, velho. Eu acho que você confundiu o nome. É... Como você conseguiu o Yuno, besta. Você conseguiu o Yuno, porque ó... É o mesmo poder, só que a diferença é que o seu... É... Você acha que é o que o negócio, mas é o mesmo poder, ó. É, Yuno's Grimor, Yuno's Grimor. É, é... Tu conseguiu o Yuno's Grimor. Mas você é muito burro, meu. Mas você é muito burro. Não vou negar-lhe, não vou negar-lhe que eu acho que eu consegui o do Yuno mesmo, assim. Meu, o Yuno é muito besta, meu. Meu, o Yuno é do besta. Cara, ó que louco, velho. Você meditar aqui, ó. Quando você tá com o Grimor aqui. Ah, aqui ó. Ó, eu me sinto uma culto, ó. Aqui ó. Eu estou me sustando. Culto com o meu Grimor aqui, ó, parceiro. Meu, você tá no culto com o meu Grimor. Que zica. UOU! Tira! Que louco, velho. Nossa, muito zica. É, mas... É isso aí, Nitrão. Eu não vou falar pra você mais o segredo do meu poder agora. Ah, qual que é o segredo do seu poder? Fala pra mim. É... Eu tô... Agora eu tô indo atrás de frutas, Nitrão. Tô indo atrás de frutas. Eu não vou conseguir... Ah, você tá atrás de frutas? Ah, mas... O problema é ter isso aqui. Ó, mas você não vai ter eu acho que vai conseguir fruta, meu. Porque aqui no mapa, cara, eu perdi um padrão que só tá... Eu já tô um bom tempo aqui procurando a... A Yumi... Yumi no Mi. Ou a... A fruta... Do... Do Pica Pica no Mi, que é a fruta da luz lá. Mas mesmo assim, não encontro, velho, de jeito nenhum. Velho, não consigo do Asta, velho. Não consigo o poder do Asta, cara. Que difícil. Dificuldade. Eu vou ter que conseguir algumas da... Algumas xícaras pra não conseguir comprar outro negócio aqui. Eu consegui do Yuno por último aqui, meu João. Vai coisando. Vai... Vai... Vamos procurando o mapa. É, eu preciso de 300 pra comprar outra coisa dessa daqui. Mas dá pra contar pelo mapa de boa. Vê se encontrei alguma fruta, meu João? Talvez seja que encontrei alguma fruta. Sempre tem alguma fruta por aqui. Mas... Esse que é o problema. Geralmente, ou é aquela fruta da King Fruit, tá ligado? Aquela meio azulzinha. Ou é a do Enel. Ou é a minha. A minha é a mais rara, no caso, das três que aparecem. Mas eu não vejo direito... Qual que é a sua? É aquela... Não, aquela do Barba Branca, que você também tem agora. No caso. É... Só que... Ah, tinha uma aqui, só que é King. Aí, ó. Tu falei pra você, Bobo? Que tá spawnando só essas. Eu não sei por que, gente. Mas, eu tô ligado que de vez em quando, meu João. Spawna realmente aquelas frutas. Não tô falando que... Não existe, tá ligado? Spawna mesmo. Porque eu já até vi. Tô vendo pessoas novas por aqui no Roblox com essa fruta, meu João. Pessoas que até tinham poder meio fraco, tá ligado? Com essa fruta. E aí, eu fiquei assim... Nossa, que louco. Eu não tenho, o cara já tem já a fruta, já. É um pouco triste. É um pouco triste, mas tudo bem. Ahn... Ó, eu acho que na verdade... Cara, é tão fácil conseguir xícara aqui, já. Inclusive, eu já consegui um xícara suficiente pra conseguir comprar mais um Grey More ali. Só que eu tô com medo de chegar lá, meu João. E não pegar o do Asta, que é o poder que eu quero. Né? Ai, Deus do céu. Vou tentar de novo, meu João. Vou tentar de novo lá. Boa sorte, Letral. Energias positivas pra você. Beijo. Obrigado. Eu desejo energias boas aqui pra você. Estou... Estou sentindo. Estou sentindo energias positivas aqui, meu parceiro. Com certeza, é agora que eu vou ter o poder do Asta. O poderoso. Magnifico, poderoso Asta. Isso, meu parceiro. Cara, ô meu João, você que assistiu o anime mais que eu, como é que é que funciona? O Asta é o mais poderoso? Ou quem que é o mais poderoso lá? Então, eu tô assistindo até agora, onde que eu sei, o Asta, ele não tem magia nenhuma. Tipo assim, é um mundo de magia em que o Asta não tem magia. Mas ele é um demônio. Ah, ele consegue... Ah, eu consegui Noelle, velho. De novo, não. Puxa, é um Noelle não, velho. Ele, tipo assim, é... Lá explica, né? Que tipo, as pessoas normais, elas conseguem um grimório de três folhas, né? Que é tipo um trevo de três folhas, que é fé, esperança e amor. Alguma coisa assim, né? Caraca. Aí tem a quarta folha, né? Que acho que é a sorte, eu não sei, um negócio assim. E daí tem a quinta folha, que dentro da quinta folha é... Os caras têm feito uma história mó da hora. Que dentro da quinta folha é meio que preso, fica preso um demônio. Caraca! Que negócio zica! Tá, e aí o Duasta, o Duasta é tão da hora, ô Nitro. Que quando eles vão todo mundo lá pra ilha... Todo mundo vai lá dentro dessa igrejinha aí, né? Pra pegar o grimório. O grimório, ele meio que escolhe a pessoa, entendeu? Ele não vai pra... Como que eu posso dizer? Não é você que vai lá e pega um. Ele meio que sai voando pra você. Aí o Duasta, não voa nada pra ele, tá ligado? Aí por ele não ter magia nenhuma, ele achou que era por isso que ele tinha grimório. Mas aí do nada, Nitro, um cara vai atacar o Yuno. Vai matar o Yuno. Que é o irmão dele, né? É, o Yuno que é o irmão dele. Aí tipo assim, ele vai pra matar o Yuno. O que ele vai pra matar, chega o Asta e meio que tipo assim, começa a lutar com o cara. Mas daí como ele não tem magia nenhuma, ele toma um pau pro maluco. Aí a hora que ele vai morrer, Nitro, a hora que ele vai morrer, o cara vai pra matar ele. É, do nada aparece um grimório pegando, tipo assim, como se fosse uma chama negra assim na frente. Nossa, o negócio é muito zika, é o grimório dele. Que zika, velho. Aí começa a explicar... Tem que voltar a assistir, tem que voltar a assistir, que vai ser zika. Aí começa a explicar que o... Que tipo assim, que uma folha é fé, outra é esperança, outra é amor. Aí tipo assim, as pessoas que possuem o tre... O de quatro folhas significa que é alguma outra coisa lá. Tá? E dentro da... E tipo assim, as pessoas que possuem o de cinco dentro da quinta folha tem um demônio. Caraca, mas tem mais de um com esses cinco folhas aí? Eu achei que era só no... Eu não sei. Enquanto tem agora eu só vi o Asta só. Eu acho que é só no... Mas tá aí, você tá em que episódio? Você tá em que episódio, velho? Eu não sei. É, quatro. Ah, no episódio quatro. Entendi, entendi agora. Faz sentido. Tá, vai. Eu tô pegando aqui um pouco de xícaro, Miojo. Eu tô com 1.800 já. Daqui 200 eu consigo já comprar uma outra já, a Grimori, tá ligado? E aí eu espero... Pô, eu gastei mais de 12.000 já com esse negócio aqui, Miojo. Meu Deus do céu. Não tava nesse investimento, né? Não conseguiu do Asta, né? Eu peguei o Noel lá e o do irmão dele lá, do irmão do Asta. Mas... Até agora nenhum deles foi o que eu queria, que era o Asta, né? É que o Asta é meio raro. Mas se for pensar... É três, tá ligado? Eu não tenho... Tem uma chance até bem grande. Tem três ali. E o Asta... Tem uma pequena porcentagem. Mas... Era pra não ser... Não era pra ser tão complicado como tá sendo aqui agora. Eu tô ficando bem espantado com esse negócio aqui. Ó, eu tô indo lá pegar, Miojão. Consegui mais 2.000 aqui. Vai! Agora eu boto fé. Eu tenho certeza que eu vou conseguir o Asta aqui agora. Vamos lá, parceiro. É porque tem que ficar de igual pra igual pro parceiro aqui. Pumando aqui, entendeu? E eu vou ficar com a minha espada na mão aqui. Já pra... Como ameaçando o veinho já. Vai, parceiro. Vai passar agora, amigão! Paxa! Ai, Yuno, véi! Não! Nossa, que chato! Tá, agora eu tenho o set. Agora que eu não consigo mesmo comprar o Grêmory do Asta. Mas de boa. Eu consegui o Yuno, pelo menos. Ele é forte, né, Miojão? Ah, o Yuno é forte. O Yuno é forte. Sim. Ô, Miojão, você tem quanto de xícara com você? Só pra saber. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Powers aqui. Deixa eu ver xícaras. Eu tenho 2.800 que eu tô catando agora pra tentar comprar mais um também. Então, eu queria ver se você conseguisse o Asta, tá ligado? Esse é top também. Vai lá comprar um Asta já, vamos dar uma olhada. Ver se comprar mais um Grêmory aqui. Você tá querendo que eu compre e venha o Noelle, né? Você tá querendo. Não, 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 não. Jamais, jamais, jamais. Nunca pensaria desse jeito aqui, Miojão. Eu estou aqui maior na positividade, entendeu? Você vai comprar já? Eu tô indo aqui no castelo já. Já comprei já. E veio? Não, tô brincando. Comprei ainda não, tô esperando. Tô esperando vocês, tô esperando vocês. Vai, vai, vai. Estou aqui. Estou aqui com essas positivas. E aí? Noelle. Nossa, que coisa. Eu não tava torcendo pra você pegar a Noelle. Que coisa, gente. Ah, então você é desses. Então você é desses. Tô brincando. Tô brincando. É 7% de conseguir o Asta, tá ligado? Era pra mim ter conseguido. Eu comprei 12, velho. Não é possível que... Nenhum porcentagem eu consegui pegar o outro lá. Mas eu peguei o Iuno, que é um forte também, tá ligado? Ele já é alguma coisa já, pelo menos. Ele já é OPzão, não é, Miojo? Não, o Iuno é bom, Iuno é bom, Iuno é forte. Cara, ó meu poder de raia. Ó, foi o seguinte. Vou testar lá na ilha principal, Miojo. Pra ver como é que é o poder lá na ilha principal. Meu poderzão. Vamos ver como é que é. Se ele é fortão mesmo. Eu vou tentar juntar mais alguns xícaras aqui. Pra ver se eu consigo comprar um. Pode ser? Ô, pode ser. Vai juntando aqui. Eu vou entrar lá pra ilha principal. Dá uma atestada nos meus powers aqui. Meus poderosos, meu parceiro. Que agora, a gente aumentou bastante. Quero até mostrar pro pessoal meus estados aqui. Eu tô com o Street meio fraco ainda. Durabilidade forte. É... Minha chaca tá ficando forte também. Tá com 44 bilhões já. E esse aí já tá ficando mais poderoso, tá ligado? Tá ficando mais poderoso aqui. Não tá bom. Muito, muito, muito também. Mas, estamos indo. 500 bilhões dá esse aqui de dano meu. Legal. Tá, vamos ver o outro aqui agora. Vai, amigão. Pou! 386 bilhões. E agora o Z dá. Eita, o malandro que se exibiu aqui pra mim, parceiro. 241. Beleza. Eles não são tão poderosos, cara. Eu acho que se pá... Aqui, ó. Eles dão... Dão dano razoável, tá ligado? Ô, o cara... Eles só dão um poderzão de... Que que ele faz? Qual que é o poder dele? Será? Tá, eu acho que é uma fruta. O cara tem um mil mil mil, meu jão. Eu acho. O cara que tá aqui comigo. Que poder que é? Ele é escuro? É, um poder dark, tá ligado? Ele tá subindo. Agora ele soltou o poder do... Do... Do Boku no Hero, tá ligado? Do Overhaul. Mas... Bem, esse poder aqui é meio fortinho, mas eu acho que mesmo assim... Tá ligado? O poder do... 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 Do Boku no Hero é bem mais poderoso, na real. Porque além de ser um poder mais ligeiro... Ô, melhor ainda! O poder da minha... Da minha... Do espada é bem mais poderoso. Olha isso aqui. Se... Ué... Tá bom, não. Eu acho que talvez não. Talvez eu esteja meio enganado aqui com... Com a paradinha aqui agora. Peraí, vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar o... É, é porque eu achei que era mais forte, mas deu menos dano, velho. Vamos testar aqui do Barba Branca mais forte, com certeza. Dois trilhões! Achei uma fruta, Nitro. Achei uma fruta. Que fruta você achou? Do Barba Branca. Ah... De outra fruta do Barba Branca, velho. De novo! Só tem essas frutas aqui. Eu não sei o que acontece. Tá quebrado, servidor. Tá quebrado, certeza. Tenho certeza que o bagulho tá quebrado. Não é possível, velho. O bagulho só vem... Uma fruta só. Só vem a do Barba Branca só. Os caras viciados em Barba Branca aqui no negócio. Os caras só... Deixa essa fruta pra nascer. Isso, vamos parar pra ver. Ela nem é tão boa, não. Aquela outra lá que eu tinha era bem melhor, aquela King Fruit. Sério mesmo? Sério. Não sabia não que era mais forte não. Não, mas é que eu peguei essa aqui do Barba Branca só porque é muito zica. Só porque é o Barba Branca, tá ligado? Barba Branca, então ganhou uma moral comigo já. Já meio que deu um up já nela. Só de ser do Barba Branca já, na minha opinião. Ó, o problema é que você até poderia tentar comprar outro, mas eu tenho aqui ó, 27 de negócio. Então, eu não sei se compensa. Compensa mais você. Você tá com quantos agora, meu João? Eu tô com... Calma aí, calma aí, calma aí. Dá uma desoiada aí pra gente ver. É, 2800. Consegui. Ó, então vem, tá. Vem, vamos comprar aqui. Vamos comprar mais um, meu João. Quem sabe o miojo pelo menos consiga o Asta, parceiro. Tomara que ele pelo menos consiga o Asta aqui. Meu Deus, meu João. Eu estou confiando em você, parceiro. Estou na confiança com você. Ô, miojo, falando isso, eu tô com uma missão aqui. Ah, eu consegui uma espada nova, gente. Esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. É que é a espada do Ronoazoro. Toma, 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 parceiro. É mó zica, gostei demais aqui. E o Zoro... Me fala aí, me fala aí, me fala aí. Tem que falar com o Zoro. Você fala com o Zoro, ele dá essa missão pra você conseguir 10 bilhões de sword skill. E, no caso, ele também deu outra missão pra mim que consegue... Precisa de 100 bilhões de sword skill pra ele dar um Demon Sword... Demon Sword Sword. Que estranho, o nome é Demon Sword Sword. Tá. E, meu João, queria pedir pra você a sua ajuda, porque o seu personagem, ele dá... Dá espada, não dá modelo de espada, seu champions. Conseguiu o quê, meu João? Tá, tá. Conseguiu o quê? Conseguiu o quê? Ah, eu consegui 1, véi. De novo. Ah, véi. Então, e tem como trocar champions. Meu João, você pode trocar comigo o champions por enquanto só? Não, porque se tem como... Eu quero, eu quero. Olha o cara, olha o cara. Aqui, olha. Eu vim aqui, olha. Mal na humildade aqui, olha. Passou all might. É, eu tô tentando aqui, mas você tem que passar o seu, eu acho. E o meu João need to be, sim, off higher. Não sei o quê é isso. Tem que apertar alguma coisa, meu João. Tem que fazer alguma coisa pra aceitar. Sim or higher. Não sei o quê é isso. Tem alguma coisa pra você apertar, meu João? Pra você apertar no seu personagem e tal, ou não? Não, mas eu cliquei... Eu cliquei as coisas aqui, não apareceu nada. Deixa eu tentar de novo aqui. Como que faz pra dar trade, Nitro? Ah, você vai em champions, trade, aí tu vai ter eu ali. Ó, mandei pra você de novo, vai. Se quiser aí, ó, vai. Already set. Pronto. Ué, tá falando meu João need to be, sim, off higher. Tu tá ali. Aperta em mim. Você apertou em mim, já? Ah, tem que ser overlord ou maior. Que que é isso? Não, eu acho que foi, não foi. Não, não foi. Eu acho que tem que ser... Será que é uma classe overlord? Overlord? Ah! É uma classe daquelas lá do Goku, tá ligado? Que ele vende? É isso. Faz sentido, faz sentido aqui. Tem que ser nível overlord. Eita, nós. Caraca. Tá, mas de boa. Pelo menos a gente conseguiu, tipo assim, o nosso Grimori, tá ligado? Queria pelo menos do Asta. Ia ser mais legal se fosse do Asta, mas tudo bem. Ó, deixa eu ver o Grimori aqui, qual que é o do Grimori. Caraca. Nível Grimori? Não tem esse nível não, velho. Grimori, Grimori. Não tem. Realmente não tem não, meu Jão. Caraca, que estranho. Ah! Pera aí, pera aí. Entendi. Acho que tem que ser da mesma classe que eu, meu Jão. Se pá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí, acho que eu entendi. Deixa eu vir aqui em Trade e trocar com você. Vai. Aperta pra acertar aí, vai. Troca aí. E aí eu tenho que apertar o dedo aqui. Tem que ser Sign... Ah! Entendi. Tem que ser... Você tem que ser ou da mesma classe que eu ou tem que ser superior, tá ligado? É isso que tem que ser. Ah, não. Entendi. Entendi. Exatamente. Então, pra trocar essa parada, meu Jão teria que ser da mesma classe que eu. Que classe você tá, meu Jão, agora? No caso. É... Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô... Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver o que eu tô pensando. Cara, eu tô em três classes à sua frente, meu Jão. Eu acho que você não vai conseguir chegar até aqui tão rápido. Poxa vida. Eu vou ter que treinar aqui, tá ligado? Na raça mesmo. Aqui no... No capão da espada mesmo, parceiro. Que é o único jeito de conseguir essa parada. Porque o meu Jão, até chegar aqui, vai demorar. Meu Jão, você tem que treinar mais, cara. Agora que voltou a sua internet e a sua luz aí. Treina bastante. Vai chegar. Mas eu tô treinando. Tô treinando. Tô treinando. Mas o problema é que essa... Tipo assim... Os coisas pra conseguir as classes eu até tenho. Porque eu não tenho é o dinheiro. Porque é muito caro, velho. 25 mil chicas. Então tem que ficar parado aqui pra conseguir dinheiro, tá ligado? Aqui no joguinho. Eu tô com bastante já. Mas, gente. Conseguimos aqui o nosso Grimori pelo menos, tá ligado? Foi uma coisa muito bacana. Temos poderes mágicos agora. POU! Magia! Mas, pessoal. Olha só. Se você gostou, deixa seu beijo e like. Compartilhe um abraço. Valeu. Falou. E tchau, gente. Fui!